Eu vou que bom, eu estou legal, na hora do almoço, põe no balanço geral. Segundou minha gente, e é isso aí. Hoje nós estamos aqui, mais uma segunda-feira, trazendo informações e notícias do Brasil e do mundo, na Balanço Geral, TV Colinas, canal 7. É isso aí, minha gente. Hoje quem está aqui na frente do seu programa Balanço Geral, sou eu mesmo, Iago Gomes. Assim como foi anunciado na sexta-feira que eu estarei aqui, e eu já estou aqui, trazendo informações, notícias e muita alegria para vocês que estão nos assistindo. Hoje é dia 13 de setembro de 2020 e a gente vai ter um programa especial hoje, vai ser um programa voltado para algo da nossa região. Um acontecimento aí que muitas pessoas prezam por isso, prezam por estar desenvolvendo as coisas da nossa cidade, né? Então a gente resolveu mostrar da nossa cidade um projeto aí que foi feito agrônomo, né? da agricultura de Colinas e Tocantins, que é a Pimenta do Reino. É, hoje vocês vão ver, o programa hoje é dedicado aí para a Pimenta do Reino. E vocês vão ver aí tudo sobre a Pimenta do Reino. E a gente esteve lá na fazenda do Mineiro, né? O Mineiro, quem não conhece, é o Mineiro do Colinas Restaurante. E ele cedeu um espaço para a gente na fazenda dele para poder mostrar lá a plantação de Pimenta do Reino na sua fazenda. E aí, gente, é a primeira plantação de Pimenta do Reino daqui de Colinas. E aí ele pediu, vão lá mostrar, gente, porque realmente é algo interessante. E eu quero que outras pessoas de Colinas também comecem essa plantação de Pimenta do Reino, porque vai trazer aí um grande leque para as pessoas de Colinas. E antes de começar já essa reportagem, a gente vai primeiro já mandar aqui os alôs para as pessoas que estão nos assistindo. Mariana Torres está mandando aqui. Bom dia. Bom dia, Mariana. Deus abençoe você que está nos assistindo aí. Aqui tem uma pessoa aqui também que mandou mensagem para mim, gente, desde cedinho. Que foi o Ricardo Silva. Ele mandou para mim aqui, ó. Bom dia, Iago Gomes. Manda um alô para mim aí no Santa Rosa. Eu sou o Ricardo Silva. Que Deus abençoe sempre a todos vocês. Um abraço aí, um bom dia para o Ricardo Silva, lá do setor Santa Rosa. Gente, o pessoal do Santa Rosa é pessoal que são mesmo acirrada, telespectadores acirrados no nosso programa, né? E a gente não pode deixar de falar neles, porque são pessoas que realmente nos assistem. E para você que quer participar do programa Balanço Geral, quer mandar seu alô, mande aí no Facebook. Eu estou aqui ligadinho aqui no Facebook para interagir com vocês. Manda um alô. Eu sei que já tem muita gente online nos assistindo, que ainda não mandou mensagem, mas pode mandar aí, ó, no TV Colinas, canal 7. Pode mandar aí seu boa tarde, seu alô. Que eu estarei aqui falando, mandando um abraço para você. Nos fale de onde você está nos assistindo, para a gente poder interagir aí no Balanço Geral. E o bom do Facebook, né? Porque aonde estiver a internet, vai estar aí transmitindo o nosso programa Balanço Geral. E para você também que quer mandar mensagem no WhatsApp, pode estar mandando aí no meu número no WhatsApp, que é o 94 984 14 93 80. Com esse número aí, você pode estar mandando também, alô, boa tarde. Se tiver algum aniversariante aí para você mandar foto e bater parabéns, a gente estará à toda disposição aqui para fazer a vontade de vocês. Muita gente online aqui. A Mariana Torres disse para mim aqui, eu sou de Goiânia. É um abraço aí para o pessoal de Goiânia, né, que está nos assistindo. E é isso aí, gente. É, o Facebook faz isso, né? Faz com que as pessoas de todo lugar, aí não só de Colinas, mas também dos estados, de outros municípios, possam nos assistir. Vanderlei Curió mandou para mim aqui, bom dia, Iago, estou aqui no Cacau. É, gente, o pessoal aí do Cacau nos assistindo. É, muita gente ligada no programa Balanço Geral. E a Mariana também pediu para mandar um alô aqui para a família Cândido, da Dona Celeste, a Mãezona, um cheiro. Um cheiro aí, Dona Celeste. A Mariana Torres está mandando. A Dona Celeste aí também, que é a nossa telesectadora acirrada, que não perde nem um só programa. Com certeza ela está nos assistindo. Então, um cheiro, Dona Celeste, da sua filhona que está nos assistindo. Raimundo de Brito, mandou aqui, bom dia. Aqui é o Raimundo da Fazenda Rosana. Manda um alô para mim. Um alô aí, Raimundo. E você está nos assistindo aí, gente. É gente de todo lugar mesmo, viu? Um alô aí para o Raimundo. Um abraço. Obrigado pela sua audiência, que está nos assistindo hoje. Raimundo, você que tem fazenda aí, eu sei que você gosta de mexer com agronomia, com lavoura. E aí vamos ter hoje o programa dedicado para as pessoas que querem saber do cultivo da pimenta do reino aqui no nosso município. É uma reportagem que vai trazer várias informações. Foi mais ou menos aí 40 minutos a 50 minutos, a gente falando, mostrando como é feita a plantação de pimenta do reino. A primeira plantação de pimenta do reino daqui de Colinas foi feita pelo senhor Mineiro, que é o dono do Colinas Restaurante, também um parceiro nosso. E vamos mostrar hoje o programa dedicado a essa matéria. Mas antes disso, a gente vai para um pequeno e rápido intervalo comercial e voltamos já já com essa matéria bonita, interessante, do nosso Colinas, do nosso município. Eu vou que vou, eu tô legal, na hora do almoço, põe no bala sujeira. Eu vou que vou, eu tô legal, na hora do almoço, põe no bala sujeira.